Olá meus amigos Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal aí, tá certo? Canal Paulo BDR Estamos aqui na BR-101 Doutoral sul-cadarinense, estamos no sentido sul, né? KML 281 aí, ó Estamos aqui passando a região de Imbituva Tá certo, pessoal? Aqui, ó Estamos na região de Imbituva Chegando aqui na região Litoral sul, né? Vamos aproveitar e passar a ponte ali A ponte Anitta Garibaldi É... Olha só o litoral aí Parte grande no rosto Parte grande mesmo Muito bacana Chegando aqui na localidade de Nova Brasília, né? Nova Brasília, que é a localidade de Imbituva Litoral sul-cadarinense Vamos passar juntos ali Vamos passar juntos ali Na localidade Nossa, nota da Nova Brasília Olha aí Olha aí a... Enseada, né? Muito linda aí, que paisagem Uma Bahia Água do Mar Água do Mar que invade ali O... Território, né? Entra pra dentro da terra Muito tópico aqui Muito tópico aqui Imagiar aqui essa... Linda e bela paisagem aqui do sul Catarinense Montanhas Montanhas e... E mar, né? Montanhas e mar Não sei É... É... Muito tópico aqui É... 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 Primeira vez que a gente passa por aqui A gente fica meio que... Que atento, né? Com a paisagem Com o local, né? Uma localidade Muito bacana Muito bacana Visual bonito, né? Em Mituba Região de Laguna Aqui, pessoal Região de Laguna ali Vamos passar sobre a ponte ali Essa aqui é muito bonita a ponte Ponte estalhada Fizeram ali sobre a... O braço do mar, né? Pra facilitar ali a... O trânsito da BR-101 Vamos filmar lá E vamos mostrar pra vocês aí Tá certo? Uma localidade de Em Mituba Manhãzinho de... Segunda-feira Hoje 8 de... Fevereiro Estamos ali Pra Isara Também litoral sul-catarinense E aí aproveitamos pra filmar essas... Belezas aí, né? Do nosso Brasil Lindo e belo De Belo Brasil De Belo Brasil Da Catarina BR-101 Aqui ontem à noite Pegamos um trânsito ali Muito pesado ali, né, pessoal? Região de Barra Velha Pra chegar ali em Florianópolis Muito trânsito, muito trânsito Domingo à noite Ontem, no caso, né? Passei por lá Veio um monte de trânsito É um caminho mais baixo, mais... Pra chegar no... No sul, né? Pelo litoral, né? Bem baixadão A economia de combustível é muito grande, né? Em vista BR-116 Porém A rodovia Ela não suporta A quantidade de carros É muito carro Região ali de Itapema Região ali de Itapema Muito carro mesmo Ela foi duplicada e já tá na hora de ser... Triplicada, né? Colocar três faixas Já tá bem... Saturada já Qualquer acidentezinho que tiver Não tem nada pra travar, entendeu? Não tem radar Não tem semáforo Tudo liberado Porém Se tiver algum QRM Algum acidente Aí já... Desanda tudo, né? Aí complica a situação Estou conseguindo ver aqui A minha esquerda aqui Dunas, pessoal Montanhas de terra ali, né? Formadas pelo vento Famosas dunas Será que é isso mesmo? É isso mesmo, né? O Cear da nossa direita, né? Parte do mar ali que... Entra pra dentro da terra A Cidade é bem grande mesmo A lagoa bem grande Lagoa... Tem até o nome da lagoa, né? Tem que descobrir o nome da lagoa Tem que descobrir o nome da lagoa Tem que descobrir o nome da lagoa Pra informar o povo no vídeo, né? Tem que descobrir o nome da lagoa Pra informar o povo no vídeo, né? Lagoa do Imaruí É isso? A nossa esquerda aqui, as dunas, ó Olha aí Formação do vento, né? Vai sobrar a areia do... Do... Do mar e... O vento ali faz, ó As dunas ali, a nossa esquerda Lagoa do Imaruí É isso aí Lagoa do Imaruí Água salgada, né? Água salgada Água salgada Água do mar Vamos passar ali na ponte agora Daqui a pouquinho ali É as dunas, né? Formação de dunas aí, ó Formação de dunas aí, ó A nossa esquerda Formação de dunas Daqui a pouco a gente já pega ali a ponte Sobre ali o... Esse braço de mar, né? As casasinhas ali Esse braço não É uma mansão, né? Pessoal ali não... Enfeita não, né? Negócio luxo Muito bacana Região de Laguna Litoral sul catarinense Catarinense É isso aí Vamos acelerando aqui devagarzinho aqui na... Região sul de Santa Catarina Tem uma praça de pedágio ali... Desenvolada, ó Desenvolada, ó O solzão aí no nosso lado, na nossa lateral esquerda, logo cedo, né? 23 graus Temperatura Mais um posto aí bonito, né, pai? Posto Posto Bacana Aqui a gente percebe muita gente parando aqui na... PRF Se recusa ali, o pessoal para mesmo Sem problema Parece ser bem tranquilo, né? A gente é bem tranquila, bem sossegado A gente não conhece o local, a gente fica meio... Meio assim, né? Meio cismado Mas é... Bem tranquilo Aparentemente Bem tranquilo Fechado ali, ó Cobrança automática Ah, não Ainda tá... Ainda tá liberada ainda Praça de pedágio tá... Sendo recém formada Vai bem apertado, hein? Eeeeh, o amigo Apertado, né? Ia ser um pouquinho mais larga, né? Eita, nóis É... Foi recém feita a praça Tá sendo feita ali, né? A Primeirolá já tá cobrando lá Eu creio que é da CCR, né? Via Costeira Mas essa aqui ainda não tá cobrando ainda não É recente ainda Praça de pedágio Muito bacana aí, pessoal Muito bacana aqui a região O sul catarinense Muito linda Muito linda É... É... na perna da lagoa aí, ó Foi só ir na pesca, né, pai? É, oi? Tem muito peixe aí, né? Tem muito peixe aí, hein? Tem muito peixe aí É... Muito bacana Olha aí Bonito Nas margens da BR-101, né? BR-101 que é a BR do litoral A BR que corta o litoral brasileiro Muito bacana Muito bacana Lá na passão daquela Naquele rio lá tem, né? Você viu lá, né? As árvores, né? Geralmente o mangue se forma quando tem Um rio chegando no mar, né? Aí se forma a vegetação de manguezal Aqui já não tem Parece, né? Que não tem, né? Muito top, hein? Viagem nas casinhas aí As casinhas... Telhado, né? Tudo colonial Algumas de madeira Isso é uma região que faz muito frio No inverno, né? E aí... Casas de madeira Muito top Praia do Sol Retorno Mais um posto aí Grande Bonito, né? Estrutura do posto Não, não Mas é pra carro pequeno Poço de parola de carro pequeno Não é pra caminhão, não Só pra carro pequeno É isso aí, pessoal Legião de Imbituva Vou finalizar o vídeo aqui Já vou começar logo outro pra... O próximo vídeo aí, acompanha então os próximos vídeos do canal Filmando ali a ponte Anitta Garibaldi, ok? Um abraço pra todos Até o nosso próximo vídeo